E atenção, mais de 50 mandados judiciais estão sendo cumpridos hoje aqui no estado de Goiás na operação denominada Eclesiastes. A Natália Mendonça vai trazer mais detalhes agora e dizer quem são essas pessoas, o motivo dessa operação policial. Natália, bom dia pra você. Oi, Eloares, bom dia pra você, pra quem acompanha a gente aqui no Balanço Geral. Operação toda feita em cima de uma organização social, a famosa OS, contratada em 2020, 2018, né, perdão, o delegado tá aqui, contratada em 2018, responsável, inclusive, pelo sistema de regulação aqui do estado de Goiás. Pra quem não sabe o que é o sistema de regulação, eles pegam ali, por exemplo, uma vaga em determinado hospital, um paciente que precisa encaixar naquela vaga, ela que faz esse trabalho. E o que a gente mais vê, infelizmente, são pessoas dependendo da saúde, não encontrando essas vagas, ficando na mão, infelizmente. Eu vou conversar com o delegado Danilo Vitor Souza, responsável também por essa investigação. Delegado, por que que essa investigação começou? O que que tava acontecendo? Bom dia. Certo, ainda no ano de 2020, a DECOR começou a analisar vários processos oriundos da Secretaria de Saúde, no qual questionavam algumas contratações que estariam sendo feitos no âmbito da Organização Social contratada, né. E durante a apuração, nós descobrimos que, além das irregularidades nas subcontratações, a própria seleção da Organização Social também teria sido irregular. Ou seja, lá no começo, em 2018, quando essa OS foi contratada, já teve problema? Sim, nós descobrimos que, provavelmente, o procedimento seletivo que selecionou essa OS, ele teria sido direcionado, né. Havia servidores, à época, da Secretaria de Saúde, né, que contribuíram para esse fato, né, que, por ter interesse na Organização Social, acabaram indo provocando, aí, o direcionamento da contratação para ela, né. Depois que ela foi contratada, de acordo com os processos que chegaram ao nosso conhecimento, são vários processos, né, de várias contratações, que foram informados pela Secretaria de Saúde, que muito desse processo era realizado de forma irregular, às vezes, sem o devido procedimento seletivo adequado, ou, então, com o sobrepreço no momento da contratação, ou o superfaturamento no momento da prestação de serviço. E algumas dessas empresas, que eram, digamos, quarteirizadas pela OS, elas haviam sido instituídas pelos próprios representantes da OS, as pessoas que exerciam cargos nessa OS, né, eles acabavam instituindo empresas, digamos, empresas fantasmas, para poder contratar indiretamente com a SOS e se beneficiar dos repassos públicos oriundos do momento. E eram contratos de valores altos? Dá para citar algum desses valores, desses contratos, para a gente? Nós temos contratos de diversos valores, né, valores, assim, que orbitam na ordem, desde 20 mil até 200 mil reais. Só que foram vários contratos, né, ao longo desses anos, foram feitas várias contratações como essas, né. Estima-se que os prejuízos aos cofres públicos, aí, têm orbitado na ordem de mais de 80 milhões, né. Inclusive, foi pedido o bloqueio de bens de pessoas físicas e jurídicas, e também de agentes públicos, aí, na ordem de 77 milhões. Qual o resultado dessa operação? O senhor me disse que presos, pelo menos por enquanto ainda não, mas pessoas afastadas, sequestro de bens, enfim, qual o resultado final? Sim, essa operação contou, aí, com efetivo, aí, de mais de 60 policiais, e nós saímos para cumprir mandados de busca e apreensão, né, foram todos 52 mandados, sendo que, desde, 19 eram de mandados de busca e apreensão, o restante eram mandados de bloqueio de bens, valores, sequestro, né, de bens, indisponibilidade de bens e, também, afastamento cautelar do serviço público de alguns servidores públicos e, também, de alguns integrantes da própria organização social. Delegado, havia alguma coisa, alguma cláusula, algum contrato que impedia o Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, de romper com esse contrato? Porque, a partir do momento que verificam ali que tem coisa errada, tentam romper, mas eu sei que, às vezes, esbarram em algumas burocracias. Sim, nós verificamos que, ainda no ano de 2019, depois que foi decretado o Estado de Calamidade Financeira do Estado, o Estado tentou reaver a execução desse serviço do Complexo Regulador Estadual, ou seja, tentou rescindir esse contrato com a OES. Só que, tendo em vista que a própria organização social, ela subcontratou o sistema de regulação, ela quarteirizou o sistema de regulação com outra empresa privada de São Paulo, né, Então, esse sistema, ele estava como se fosse a título de comodato, né, ali para a OES. A partir do momento que o Estado interrompesse essa contratação, o serviço poderia ser comprometido, né, no âmbito do Complexo Regulador Estadual, o que poderia prejudicar o fornecimento desse serviço para a população. Excelente, obrigada, viu, delegado, pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho de vocês, a gente costuma elogiar o trabalho da polícia, mas nesse caso, essencial demais, né, Oloares, a gente está cansado de mostrar que pessoas que precisam de uma vaga, de um leito de UTI, às vezes de uma vaga em enfermaria mesmo e não consegue, por causa de tudo isso aqui que o delegado falou, porque a gente estava fazendo coisa errada ali, mas graças a Deus agora, pelo menos, estão afastados. Obrigado, Natália, parabéns à polícia, aquilo que eu sempre falo, né, não falta dinheiro para a saúde, falta gestão e tirar o olho grande da galera para ver se sobra dinheiro para atender a população carente.